Oi, gente, tudo bom? Como é que você tá? Eu espero que você esteja muito bem. Eu sou a Jess, do Jess and Leaders, e seja bem-vindo de novo a mais um vídeo do canal. Bom, gente, eu já tô bem empolgada pra responder. É a minha primeira book tag aqui do canal, vai ser a book tag dos 50%. Sinto que o primeiro semestre do ano sempre passa muito rápido. Essa book tag de 50%, eu vi a Paloma Lima respondendo lá no canal dela, então eu achei que seria divertido trazer pra cá também e mostrar um pouquinho das leituras que eu fiz ao longo desses seis meses. Bom, gente, então, sem mais delongas, vamos pro vídeo. Eu vou estar olhando pra cá porque é onde tá o computador e ele tá com a fotinho, com as categorias dos livros que eu vou mostrar aqui pra vocês. A primeira delas é o melhor livro que você leu até agora. E pra isso eu vou escolher dois livros, não teve jeito. O primeiro deles, com certeza, é A Cor Púrpura. Esse aqui foi um dos melhores livros que eu li esse ano. Eu devorei esse livro, que é Alice Walker, é uma das minhas autoras favoritas agora. Descobri através do A Cor Púrpura ali, O Segredo da Alegria. Tô ansiada pra ler mais livros da autora. E é isso, gente, esse aqui com certeza eu tinha que colocar nessa lista. O segundo é um calhamaço de respeito à guerra... À guerra e paz. Guerra e paz do Tolstói. Eu sou apaixonada por literatura russa, sou apaixonada pelo Tolstói. Ele é um dos meus autores favoritos. E pra ser bem sincera, eu nem acredito que eu consegui ler esse livro. Eu coloquei ele ao longo de quatro meses e foi uma leitura bem extensa. Era pra ser feita em dois meses. Mas, gente, olha o tamanho disso aqui. Tá tudo bem ser quatro meses ou até ser mais meses, se você já leu ele. E em mais meses tá tudo bem, gente. A gente conseguiu. E se você tem medo de ler esse livro, não tenha medo, porque Tolstói tem uma escrita muito boa, muito fluida. E é isso. Esse aqui e A Cor por Curação foram os melhores livros que eu li até agora. Agora, a segunda categoria é a melhor continuação que você leu até agora. Bom, gente, eu não li nenhuma continuação, assim, a livro 2, livro 3. Não li nenhuma continuação. Na verdade, eu deveria ter lido algumas continuações, porque tem vários livros de fantasia que eu quero dar uma continuidade, mas eu não sei, eu não consigo passar do primeiro livro. Eu já comecei a ler vários livros e eu não consegui. Então, na verdade, não é bem uma continuação. Então, eu vou dar uma leve roubada aqui nessa segunda categoria, que é O Segredo da Alegria. Na verdade, eu li esse livro aqui depois de ler A Cor Púrpura, né? Na verdade, eles não são continuação. Não pensem assim, ah, vou ler A Cor Púrpura e depois eu vou ler a parte 2, que é O Segredo da Alegria. Não, na verdade, não é continuação. Mas a personagem principal que tá aqui em O Segredo da Alegria, ela aparece pela primeira vez em A Cor Púrpura e a Alice Walker precisou, ela sentiu que ela precisava falar também dessa personagem aqui em O Segredo da Alegria. Então, eu vou dar uma leve roubada, como eu não li nenhuma continuação, eu vou colocar O Segredo da Alegria aqui, que vocês entenderam, né? Agora, a terceira categoria é melhor leitura de livro lançamento deste ano. Gente, esse foi o primeiro ano que eu consegui levar os lançamentos, eu estou bem surpresa e feliz por isso. E o lançamento que eu mais gostei de ler esse ano foi A Luz dos Dias. Esse livro aqui vai falar sobre as judias que lutaram no período da Segunda Guerra Mundial e foi uma leitura bastante extensa. Ele é um calhamaço, mas também foi uma leitura muito interessante. Eu sinto que ela soube como contar o que ela queria passar, sabe? Foi um livro que eu marquei muito e foi um livro que eu gostei muito. Foi um lançamento deste ano e eu estou muito feliz por ter lido ele. Agora, a quarta categoria é o livro mais aguardado do segundo semestre e, com certeza, é o livro de diários da Alice Walker. Como eu falei para vocês, eu estou apaixonada, quero ler tudo da Alice Walker. Então, eu preciso falar que eu estou super empolgada para esse lançamento. A quinta categoria é o livro que mais te decepcionou neste ano. Haruki Murakami. Eu sei, muita gente ama esse autor, muita gente é louca por esse livro, eu sei. Mas, gente, não foi para mim. Eu já tinha lido outro livro do autor, que foi Após o Anoitecer. O Haruki Murakami tem uma escrita muito interessante, que eu gosto bastante. Mas a sexualização de personagens femininas, para mim, ai, gente, foi demais. Aqui tem umas problemáticas que não consegui. E me decepcionou bastante, porque eu estava esperando muito para essa obra. Então, esse eu vou ter que colocar ele aqui. A sexta categoria é o livro que mais te surpreendeu neste ano. Caninos Brancos, do Jack London. Esse livro aqui estava na minha estante há um bom tempo, na verdade, por anos. Eu acho que ele estava aqui há uns dois anos, para ser sincera. E eu não queria ler esse livro, não sei. Ele não tem uma capa muito bonita, né, muito chamativa. Eu já tinha lido outro livro do Jack London, eu gostei, gostei muito. E eu estava com leve receio de ler Caninos Brancos e não gostar tanto. E acabava me decepcionando com o autor. Mas não foi o que aconteceu. Eu li esse livro, e esse livro me surpreendeu muito. Porque tem temáticas aqui sobre a natureza, sobre o comportamento, que dá para ser relacionado, e um pouco longe também. E, gente, a escrita do Jack London se provou novamente uma coisa maravilhosa, uma coisa fluida, uma coisa assim que você lê. É incrível. É um livro clássico muito interessante, muito fluido. Se você quer ler, ele é uma grande, ele é bem curtinho. Ele tem o quê? 287 páginas. É um clássico que eu recomendo muito se você quer ler, introspectivo. Mas é um livro também muito interessante, porque você se envolve muito com o personagem principal, que é o Caninos Brancos aqui. Então, esse livro foi o que mais me surpreendeu esse ano, muito positivamente. A sétima categoria é Novo Autor Favorito, que lançou seu livro nesse semestre ou que você conheceu recentemente. Alice Walker. Ninguém se surpreendeu com essa resposta. Mas eu também preciso falar Isabel Allende. Isabel Allende, para mim, a escrita dela é incrível, é fantástica. E eu quero ler Violeta. Tem outro lançamento dela que está vindo por aí. Eu quero ler tudo dessa autora. Então, eu com certeza tenho que dizer Alice Walker e Isabel Allende. A oitava categoria é Livro mais diferente que leu até agora. Antologia da poesia chinesa. Gente, esse ano eu falei assim, vou me aventurar muito mais em poesia. E esse aqui foi o livro mais diferente que eu li esse ano. Não conhecia nada da literatura chinesa, então eu já me aventurei nos poemas. Foi um pouco difícil, porque o sistema de pontuação que a gente conhece é muito diferente aqui na poesia chinesa. E esse livro aqui foi um livro muito diferente, mas foi um livro muito bom e que me surpreendeu positivamente. Essa edição da Unedip, gente, é muito linda e muito bem escrita. Tem uma parte introdutória aqui maravilhosa, ótima. Sério, esse livro é muito bom. E esse foi o livro mais diferente que eu li esse ano. Agora, a nona categoria é seu personagem favorito mais recente. Essa aqui eu também vou dar uma leve contada. Eu vou falar de um personagem que eu gostei muito recentemente e um personagem que eu já li, na verdade, eu li em abril. A primeira personagem é a Yedid, de Fique Comigo. Eu gostei muito dela. Foi um livro recentemente, eu li agora nesse mês de junho. Personagem muito bem escrita, muito bem desenvolvida. E eu gostei muito dela. E a segunda personagem é a Julie, de Porcelana e Cor de Rosa, que é um conto que tá aqui, conto da Era do Jazz, do F. Scott Fitzgerald. As femininas, assim, que quebram muito com o estereótipo, quebram muito com as expectativas sociais. Então, elas têm um ar de independência, elas têm um ar de rebeldia que eu gosto muito. E a Julie, que tá aqui nesse conto que eu falei pra vocês, foi a personagem feminina que eu mais gostei de ler. É um conto muito curto e eu queria que tivesse mais. A décima categoria é um livro que te fez chorar neste primeiro semestre. Gente, eu chorei num ônibus lendo Saleta, do João Anzanelo Carrascoza. São contos selecionados pelo próprio autor. São temas, assim, do cotidiano, sabe? E são temas, assim, muito da infância, da vida adulta, da infelice. São contos com temas bem, assim, ao longo da vida mesmo. Eu tenho elogios. Chorei no ônibus com esse livro, acho que umas três vezes, pra ser bem sincera com vocês. Então, se esse livro me fez chorar no ônibus, ele tem que aparecer aqui nessa booktag, né? A décima primeira categoria é Um livro que te deixou feliz neste primeiro semestre. Pra essa categoria, eu escolhi Antes do Baile Verde. Não é um livro feliz, né? É um livro de contos da Ligia Fagundes Teles. Mas eu vou explicar. Eu escolhi esse livro pra colocar nessa categoria, Porque é um livro de uma altura que eu queria muito, muito, muito Há muito tempo ter na minha estante. Então, eu vou colocar ele aqui nessa categoria. Décima segunda pergunta... Pergunta não. Categoria é Melhor adaptação cinematográfica de um livro que você assistiu até agora? Eu com certeza vou ter que falar Orgulho e Preconceito. Na verdade, eu só assisti duas adaptações esse ano. Que foi Ana Karenina, que eu não gostei. Orgulho e Preconceito, sim. Nossa, esse filme é muito bom. E muito bem é adaptado, né? Agora, décima terceira é Sua resenha favorita desse primeiro semestre, escrita ou em vídeo? Como eu não trouxe nenhuma resenha ainda aqui pro canal, vai vir em breve, eu sei. Eu vou daí escolher uma resenha... A resenha que eu fiz mais recentemente, que foi do livro Fique Comigo. Foi um livro, assim, que eu devorei. E eu tava precisando falar sobre ele. Então, foi uma resenha que eu gostei muito de escrever. Então, eu vou escolher ela pra colocar aqui. Agora, décimo quarto é o livro mais bonito que você comprou ou ganhou esse ano. Pra essa categoria, eu escolhi dois. O primeiro deles é Lígia. Como eu falei pra vocês, eu queria há muito, 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 muito tempo obras da Lígia. E eu nem acredito que eu consegui comprar esse livro. Eu consegui comprar esse livro na promoção e eu tô muito feliz. Então, esse livro aqui é muito, muito, muito lindo, gente. Sério. Só faltou um fitilho, mas tudo bem. Eu vou relevar, tá bom. Mas esse livro aqui é muito lindo. E o segundo é esse livro que eu queria há muito tempo. Que é Vida e Destino, do Vasily Grossman. Olha, é um super calha maço, né? É uma edição muito, muito, muito linda. A diagramação dela é maravilhosa. Então, eu vou ter que escolher esses dois pra colocar aqui. Agora, a última categoria é quais livros você precisa ou quer muito ler até o final desse ano. Gente, tá rolando sorteio lá no meu Instagram. Vou deixar aqui pra você ir lá conferir, participar do sorteio. E também vamos ter leitura conjunta de 100 anos de solidão. Agora, no finalzinho de agosto, pra início de setembro. Início não, na verdade, vai durar todo setembro. Então, vai ser de final de agosto até setembro. De 100 anos de solidão. Eu tô muito empolgada pra ler esse livro. Vai ser a primeira vez que eu vou ler ele. Se você já leu 100 anos de solidão, quer fazer uma releitura. Ou se você ainda não leu, vai lá no Instagram Literário. Vê as informações e bora participar dessa leitura conjunta. Agora, o segundo é da Alemanha. Esse livro aqui. Gente, esse livro aqui aparece em todas as categorias que eu coloco. Ah, eu vou fazer um vídeo no Instagram. Eu vou fazer um vídeo aqui no YouTube. Dos livros que eu quero ler esse ano. Da Alemanha aparece. E ele vai sair. E eu vou começar a ler agora, nesse mês de julho. Tô esperando entrar de férias. Vou entrar de férias agora, na próxima semana. E eu já vou fazer as minhas marcações pra ler ele. Então, eu escolhi esses dois livros aqui pra ler ainda esse ano. Porque eu quero muito ler. E eu vou ler ainda esse ano. Bom, gente, eu espero que você tenha gostado da Book Tag. Espero que você tenha gostado do vídeo. Se você quiser colocar a sua resposta de alguma dessas categorias, fica à vontade. Me responde aqui nos comentários. Que eu vou amar saber qual livro você escolheria, tá bom? E é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. E até o próximo vídeo. Um beijo. Tchau. 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 Tchau.